Pós a graça de Jesus perdido, me encontrou E está o cego, ele me fez feio Da morte me livrou A graça libertou-me assim E meu tempo levou O amor preciosa é para mim A hora em que me achou A hora em que me achou Muitas dores e trações caídas sobre mim Podem abraçar-me e salvou-me Feliz eu estou em fim Preciosa graça de Jesus perdido, me encontrou E está o cego, ele me fez feio De a noite me livrou Amém 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 Amém